Música Dois jovens foram presos suspeitos de assaltar um ônibus que faz rota para o Distrito Industrial. Um dos suspeitos é detento do semiaberto e deveria estar com tornozeleira eletrônica. Igor Alves, Castelo Branco e Luan Barbosa Teles, ambos de 19 anos, foram presos em cumprimento a mandado de prisão. A dupla é suspeita de cometer assaltos a ônibus que fazem rota para o Distrito Industrial. O roubo mais recente foi no último dia 6, no Jorge Teixeira. Ocorreu um assalto no dia 6, a qual chamamos várias vítimas e elas reconheceram categoricamente, todas, sem exceção, reconheceram os dois presos hoje, tanto Luan quanto Igor. Com a dupla foram encontrados rádios, comunicadores e até uma tornozeleira que deveria estar com Luan, preso e condenado pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Mas, como o próprio preso falou, o equipamento não servia para impedir que ele cometesse assaltos. Que quebrou quando estava jogando bola, eu deixei lá guardado. Na boa, não serve de nada, né? Serve não, que não estava nem prestando. A polícia pede que outras vítimas da dupla procurem o 30º DIP no bairro Jorge Teixeira para fazer o reconhecimento e, dessa maneira, aumentar o tempo de permanência dos dois na cadeia. Que absurdo, né? Um menino de dois anos ficou ferido depois que bandidos em fuga bateram no carro onde a criança estava com a família. Ele precisou ser internado. O caso ocorreu ontem à noite na zona norte de Manaus e um dos assaltantes foi preso. O carro ficou destruído. Ele foi tomado de assalto no Viver Melhor, na zona norte da capital. Era alugado. Pertence ao motorista de aplicativo de transporte de passageiros. Eles me abordaram dentro do carro, me colocaram no banco de trás junto com um dos meliantes e só pediram para não me fazer nada, que não ia acontecer nada, que eles não iam fazer nada comigo. Eles só queriam tirar o deles hoje à noite e aí eles saíram fazendo arrastão. Em fuga, os dois assaltantes cruzaram com viaturas da polícia militar. Iniciou-se uma perseguição. A viatura do setor, a 6393, fez o cerco. Achou ela dentro do conjunto Amazonino Mendes. A 6396 fez o cerco, fechou a rua. Ele veio de frente, bateu na viatura e veio parar aqui. De acordo com a polícia, os criminosos vinham descendo aqui a rua Camapuã, no sentido bairro, quando perderam o controle em alta velocidade. Eles decolaram aqui por cima do canteiro central, bateram nessa placa e foram para lá do outro lado da pista, onde colidiram com o carro onde estava a criança. O menino de dois anos sofreu vários ferimentos e teve de ser atendido pelo SAMU ainda no local. Está muito machucado? Está machucado. Bateu a cabeça dele, o pescoço, a orelhinha dele quebrou assim. A criança foi levada ao Hospital Joãozinho, na Zona Leste, onde segue internada. Dentro do carro onde ele estava, ainda havia outras quatro pessoas, incluindo mais um menino. Todos tiveram ferimentos leves. Bruno Cardoso Lopes, de 22 anos, foi preso em flagrante por roubo majorado. Ele foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. O comparsa dele conseguiu fugir. A prefeitura começou a cumprir hoje uma ordem judicial para demolir construções irregulares em conjuntos habitacionais da capital. No Parque das Laranjeiras, moradores se revoltaram e procuraram a defensoria pública. A demolição começou por esse apartamento. Tudo que foi construído fora do projeto original vai ser colocado abaixo? Ao todo, 63 logradouros públicos vão ter a intervenção da prefeitura. Segundo o Implurbe, é para cumprir uma decisão judicial. Então a ação vai ser exatamente em todas que foram notificadas e que estão totalmente à par da situação. O problema é que a demolição revoltou os moradores da área. Quando nós recebemos o apartamento, foi entrar em obra inacabada. Então esse processo de fiscalização da Implurbe deveria ter sido feito lá atrás, quando entregaram, sem ser murado, sem ter guarita, entendeu? Agora é prejuízo, né? Agora é prejuízo para os moradores. Enquanto as máquinas trabalhavam, a defensoria pública acompanhava tudo. Para este defensor, a ação não poderia ter sido feita dessa forma. Quando já está consolidada, que tem moradia, como é o caso aqui do Iael, já tem moradia estabelecida e fixada por essas pessoas, o município precisa de uma ordem judicial para fazer valer essa demolição, para fazer valer seu poder de polícia de demolição. São demolidos os cômodos construídos de forma irregular. A ação também deve ser feita em outros conjuntos da capital. Agora a gente fala de esporte. Para atletas amazonenses da modalidade badminton, um esporte semelhante ao tênis, focam nos treinos para a competição nacional. E olha, eles também querem chegar às Olimpíadas em 2020. A paratleta Micaela Almeida, de 15 anos, nunca desanimou diante das limitações físicas. E mesmo sem todas as funcionalidades do braço direito, ela evoluiu em uma atividade paraolímpica, o badminton. Eu tenho sido muito feliz. O esporte mudou boa parte da minha vida e eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ele, esse esporte maravilhoso. Exemplo seguido por Jonathan. Ele diz que praticar o badminton deu um novo sentido no dia a dia. Antes eu vivia acamado por conta da minha deficiência, não conseguia me locomover direito. Hoje eu faço uma coisa muito melhor, umas artes aqui que eu não imaginava fazer quando eu estava parado. Os dois amazonenses se preparam para um torneio nacional no mês de setembro em São Paulo. Os treinos são intensos, em busca dos bons resultados. Foco e determinação ela tem de sobra. O outro objetivo de Micaela é uma das vagas nas Olimpíadas de 2020, que pela primeira vez vai realizar a competição para badminton. Para o técnico Fernando Tafarel, há três anos ensinando a modalidade, Micaela já chama a atenção da Confederação Brasileira. E ela é um destaque nacional. Ela é a segunda do ranking nacional, tem medalhas internacionais no Peru. E ela, assim, é um grande sonho, né, de conseguir disputar um mundial, um parapanho e quem sabe chegar na Olimpíadas. As Olimpíadas, eu quero muito me ver lá, eu quero muito estar lá. É o meu grande sonho. Que bacana, né? O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri